É um sistema, como eu falei para vocês, eu estou nesse momento estudando, eu não sei se vai aparecer no e-book, eu acho que provavelmente eu não vou colocar isso no e-book, não vou colocar isso no e-book, mas nesse momento eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que eu achei nesse e-book, no livro que eu estou lendo, mas no nosso e-book, eu não sei se eu vou colocar, é um sistema que é usado para ensinar, é um sistema de ensino, um sistema de ensino para ensinar a usar as notificações, é gratuito, eu vou deixar na descrição para vocês, não é perfeito para mim, é perfeito para o pessoal do Google, é o pessoal, se não me engano, é o mesmo pessoal que fez o livro, que eu estou lendo, que é a Deep Learning, e isso aqui é uma rede neural artificial clássica, é uma rede neural do tipo supervisionada, porque geralmente a rede neurais pode ser não supervisionada e supervisionada. Essa rede neural aqui, ela é uma rede neural, assim, pelo que eu entendi, o pessoal criou esse aqui, foi criado inicialmente antes de aparecer a biblioteca de Deep Learning que eu estou lendo no momento, e eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo para vocês o mesmo artigo, está em inglês, no qual eu explico, no qual eu explico, no qual eu explico essa, assim, quando eu falo um pouco das minhas motivações para estudar Deep Learning e Javascript, né, Javascript tem a ver com o segundo postdoc, e Deep Learning tem a ver um pouco com o meu primeiro postdoc. E aqui você tem dois problemas clássicos, como nós vamos ver, existem outros tipos de problemas também que podem ser resolvidos e são usados por redes neurais artificiais, que é um tipo de inteligência computacional. Então, nesse caso específico, você tem dois tipos que eu coloco aqui para vocês. Novamente, isso aqui é uma caixa de brinquedo, né, ou seja, uma sandbox para vocês. Aqui o legal é que você tem opções de criar, por exemplo, você pode personalizar a sua caixa, que é mais para fins educativos. E aqui você consegue treinar, né, tá vendo que você apertou aqui, ele tá treinando, tá vendo aqui, aqui você tem os dados, eles são divididos em, eles são divididos, eles são divididos em dois tipos, né, são divididos em dois tipos, é teste e treinamento. No caso, se você não seja da área de redes neurais especiais, a diferença, a diferença é que dados de, que existe uma, 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 uma separação, né, geralmente quando você vai, quando você tem dados, dados para fazer, treinar a sua rede neural, você separa eles, né, entre dados que tem que tá, é, da parte de treino e dados da parte de, de teste, né. Treinar é aquilo que você usa para, 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 para ensinar a rede neural, né, para ensinar a rede neural artificial. O PASC Test é aquilo que você usa para, 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 para testar, né, para ver esses seus dados. Aqui você tem uma rede de, uma rede de, 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 na verdade, de, assim, a camada de entrada, ela, às vezes, ela é considerada, a camada de entrada, ela, às vezes, ela, às vezes não é considerada uma camada, mas, vamos supor que, algumas pessoas consideram, algumas pessoas não consideram, não faz muita diferença, não. Então, você tem, vamos supor que, uns, há três camadas, considerando a camada de entrada, você tem a camada do meio com quatro neurônios, e você tem a camada de saída, né, com dois neurônios, né. E, a, a função de ativação, né, novamente, é, se vocês, se vocês forem lá no canal, vocês vão ver que tem uma live programada para a gente falar de rede neural artificial. Ah, eu não sei se eu vou fazer essa live, porque, como falei, o ambiente que eu estou no momento, não é um ambiente muito, não ajuda mesmo, né, muito barulho, então, não sei se entende a como. Mas, talvez, eu grave para vocês, uma, é, em um olhar um pouco mais tranquilo, grave para vocês uma, 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 uma videoaula mesmo sobre redes neurais artificiais, mas, aqui, você tem, assim, você tem essa, essa rede, né, com, são, 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 três neurônios, e, aqui, na verdade, ele conseguiu fazer, se vocês, não sei se vai funcionar, porque essa, essa, seja a hora converge, ou tem a hora que não converge, né, mas, se eu supor que está vendo aqui, você tem um tipo de problema que, se tem, esse problema é um pouco difícil, né, porque a divisão dele não é trivial, entendeu? Se você observar aqui os dados que ele coloca pra vocês aqui, ó, você tem diferentes tipos de dados. Esses dados aqui são os dados mais, como se diz, os dados mais, como se diz, mais comuns, né, porque você tem pontos desse lado e pontos desse lado, né, ou seja, os pontos estão em pontos diferentes. Os pontos estão em pontos diferentes. Então, ou seja, esse problema é relativamente clássico, você pode que, essa caixinha é cheia de opções, você pode que discretizar, tá vendo? Porque aqui fica difícil de ver, ó, se você discretiza aqui, ó, fica mais fácil de ver. Então, geralmente, o desafio da rede neuroartificial é partir, né, ela tem que separar. E, basicamente, onde que isso aparece? E isso aparece em vários problemas, por exemplo, os problemas de classificação de doença, né, se uma pessoa tá com... a pessoa tá doente ou não, por exemplo, você vai ter alguns, alguns, é... Eu já vi, na época, eu lembro, quando eu tava participando de um evento de inteligência computacional, na época, eu chamava redes neurais, né, que primeiro chamava redes neurais, agora transformou em inteligência computacional. Mas, na época, era um conto de redes neurais. E eu lembro que um pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele fez, né, criou um sistema de classificação que separa, se eu não me engano, na época, era pra leucemia, se eu não me engano, na época, era pra leucemia. E, vamos ver se ele vai treinar, só por curiosidade. Então, vai estar vendo aqui, ó, é um problema fácil. Quando o problema é fácil, ele convergiu rápido. Esse problema, você, eu, novamente, eu não vou, é, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a live de hoje não é sobre redes neurais especiais. Isso pretende ser na live futura. Mas, basicamente, é isso. Aqui você consegue mexer, né, né, você tá vendo aqui, ó, observa que eu, é, eu, 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 eu conselho fortemente que vocês brinquem, né, que vocês brinquem com o, tá vendo, que aqui você consegue ver, né, eu não vou, é, eu não vou adentrar muito, porque não é o objetivo da live, pra gente não se perder. Porque a intenção é que a live futura, a gente volta falando de redes neurais especiais. Então, basicamente, é isso. Eu queria só mostrar pra vocês esse, esse toolbox, né. Eu vou deixar na descrição pra vocês, pra vocês irem brincando, e, futuramente, a gente faz outra live, ou eu gravo um vídeo, e coloco pra vocês, explicando melhor como funciona esse toolbox, né. Deixa eu parar ele aqui, pra não ficar rodando, porque ele tá rodando na memória. A ideia do, por exemplo, sobre Deep Learning é exatamente isso. é você poder rodar isso na memória e tá rodando no browser. Ah...